Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Oi, gente, tudo bem? Enfim, tive que dar uma pausa para atender a Poliana e agora voltei. Esse horário já não tá muito bom para fazer o vídeo, né? Porque já tá escurecendo, tô com pouca iluminação aqui. Mas vou tentar fazer esse vídeo. Achei um lugar melhor. Aqui vai dar certo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Melissa, aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Sou autista, tenho altas habilidades. Eu sou escritora, contadora de histórias, sou cristã, sou bacharel em Direito, não exerço. Eu costumo dizer que eu faço uma defesa literária de alguns grupos que eu considero que precisam disso, que não tem voz, né? Um deles, os fetos, os animais, aí vem outros, tá? E é isso. Tô aqui para mais um vídeo. Na verdade, é tipo assim, aquilo que é mais importante pode ficar por último. Não porque... Sei lá, não porque você está procrastinando. Às vezes, porque é difícil, é um assunto difícil, entendeu? E eu queria muito fazer esse vídeo. E eu estou falando queria, que é como se eu achasse que eu não vou conseguir falar sobre isso. Sobre verdade e mentira. E daí, como é uma coisa que parece que já está tão sólida no mundo, como um consenso sórdido, E aí, eu senti isso, né? Eu tenho comunicado muito com Deus através dos sentimentos, não mais as palavras. E aí ele me disse assim, bate mais, bate mais que esse muro cai. Vai desfragmentando até você entender como isso se processa no mundo. E é, como eu tenho dito, né? É como uma bacia, que verdade e mentira estão tudo misturado. E a gente se alimenta disso. A gente assiste, a gente ouve, a gente faz parte de tudo. Uma das coisas que eu tenho percebido É que a mentira Ela... A mentira usada por Satanás, né? Porque eu sou cristã, eu acredito em Deus e acredito no diabo. Acredito não, eles existem. Tanto Deus, o bem e o mal existem, né? Não acredito... Porque assim, existe um discurso que parece moderno, mas não é moderno. Porque eu já ouvi, já segui canais de judeus, né? Falando da religião, do judaísmo. Eu não sei, porque o judaísmo, ele tem várias vertentes, assim como o cristianismo, né? E tem pelo menos uma vertente que eles acreditam que Deus é autor tanto do bem quanto do mal. Então, existe uma vertente do judaísmo que acredita que Deus tem os anjos bons e os anjos maus. Só que, pra mim, eu não acredito nisso. Entende? Mesmo que a pessoa venha com base teórica. Cara, é muito difícil fazer esse vídeo pra mim. Eu tenho a impressão, muitas vezes, que o ser humano não está em busca de verdade. Ele está em busca de base teórica. A minha dificuldade de falar sobre isso é porque isso parece que enfia a espada dentro do meu coração. Eu fico tão triste, tão triste, que isso me trava. Eu tenho uma tristeza de morte. De tão grande que é esse assunto pra mim. Verdade e mentira. Eu tenho... É assim... Eu falei da experiência que eu saio da terra de rei. Então, pra você conhecer algum assunto, você precisa ir dando ré e se afastando até as perguntas mais simples. Até perguntando, perguntando, perguntando exaustivamente. E o que Deus tem me falado é... Você precisa chegar ao ponto zero. E observar as coisas a partir do ponto zero. Eu tenho feito de um tempo pra cá... E eu já falei isso aqui. Eu tô aqui tomando meu café da tarde. Então, você vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, até chegar a um ponto zero. Eu vou ler a palavra que Deus me deu. Eu acho que... Esse aqui é um... Um, sete. A partir dos sete. As pernas deles eram retas e tinham cacos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das quatro caras e das quatro asas, cada um tinha quatro mãos de gente. Uma debaixo de cada asa. Duas asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Desculpa pela pausa. Não perdi. Ai meu Deus, espera aí. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupo sem virar o corpo. Cada animal tinha quatro caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás, a cara era de águia. Duas asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras duas asas, eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as quatro direções e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar, virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha, acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saiam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os quatro animais, vi quatro rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As quatro rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Enfim, eu não vou ler tudo. Se eu não me engano, essa é a visão que ele tem de um ser vivente, de um ser, não sei se é angelical, divino. Da presença de Deus. E que o mais estranho tem cara de vários animais ali. Tem casco de boi. Né? E Deus me deu essa palavra. E o meu primeiro questionamento, eu nunca questionei sobre isso, mas Deus deu, eu vou dizer para vocês. Pergunta, 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 até chegar ao ponto zero. Por que Deus se manifestaria ou teria uma manifestação, mesmo que não fosse Deus angelical ou um ser espiritual bom, sabe? Enviado por Deus, enviado por Deus, com faces de animais, sendo que os animais são seres inferiores, que não vão para o céu. Então, como eles seriam dignos de representarem esse ser tão puro, tão tende, tão divino, uma coisa não bate com a outra. Alguma coisa está de errado, alguma informação não está pura, né? Alguma mentira há aí no meio, né? Parece que eu vou ter que falar sobre os animais hoje, né? Porque, na verdade, o meu intuito era falar a verdade de mentira sobre o ser humano neurotípico e divergente. Mas, pela palavra que ele deu, não. E eu acho que isso é muito claro, por quê? Porque hoje nós fomos a uma exposição, onde se expõe animais, né? Principalmente gado. Mas tem principalmente gado, né? E aí tem aquela felicidade de estar em contato com eles, pra mim, né? E eu não sei se a minha filha vai ter isso. Ela gosta, mas eu... E também não fui sempre assim, né? Isso foi algo que demorou a se manifestar, porque eu fui uma criança da cidade, né? E eu não sou vegetariana há tanto tempo. Eu comecei... Eu parei de comer carne... Se eu não me engano... Quando... Em 2007... Ou 2008... Não. Provavelmente fevereiro de 2008. Início de fevereiro. Na volta... É... Do recesso que teve de férias... Não, então não foi fevereiro. Foi janeiro. Janeiro de... É... Janeiro de... De 2008, por exemplo. Deve ser. Ah, eu não falei. Se inscreve no canal, curte o vídeo, se você sempre está aqui. Mas, enfim... É recente. Eu tinha... Entre 26 e 27 anos. É... Foi um processo... Foi um processo... Era algo que eu já queria. Que eu já tinha tentado racionalmente e não deu. Só que quando eu parei... De comer carne... Não foi algo racional. O meu organismo, ele rejeitou. Eu digo que Deus... Não sei se eu já disse aqui. Estou dizendo agora. Deus me levou a isso. A esse despertar. Acredito que nós somos presos. Nós não somos carnívoros. Nós somos... Nós não somos os predadores. Nós somos as presas. Mas uma presa que... É... Para sair da cadeia alimentar... Aprendeu a ser predador. É... Usando... A sua mente. E não só força. Porque nós não temos... Porte... Para predador. Não temos porte nenhum. Não temos dentes para isso. Não temos garras. Nós... Somos presas. Presas que se fingem... É... De predadores. Entendeu? Pela sobrevivência. Por um medo exacerbado. Só que... O que está acontecendo? O que eu vejo? Isso já está retrocedendo. Muitas pessoas estão parando de comer carne. Porque... É como se... Existisse esse despertar. Por quê? No fundo... No fundo... No nosso subconsciente... Nós sabemos que nós não nascemos para comer carne. Entendeu? Só que assim... Quando eu parei de comer carne... Eu me dei de cara com... Tanto pessoas que achavam... Que eu ia desenvolver... É... Uma deficiência alimentar... Que não ia ficar bem. Que isso não ia durar. Né? E... Quando eu fiquei gestante... Já tinha muitos anos. E aí as pessoas pensavam... Ah... Nessa fase de gestante... Ela provavelmente vai voltar a comer carne. E não... Não veio... Não veio desejo... Não veio nada. Nada em relação a isso. É algo... Muito assentado na minha vida. Entendeu? Eu digo... Que quando Deus quer... Ele cria uma repulsa em vocês. É isso que ele fez. Ele criou uma repulsa em mim... Que ficou impossível... Deu voltar a comer carne. E foi muito estranho. Que foi da noite... Para... O dia. E eu tentei comer carne. O meu estômago... Ele pulava. Ele... Eu senti o gosto do sangue... No meu alimento. Eu tenho o relato aí... Que fala como eu parei de comer carne. Enfim... Então eu me dei de cara... Com várias teorias... Que dizem... É... É... Que nós... Não podemos... De maneira alguma... Ficar sem a carne. O bebê... A criança... Com a formação... É muito importante... É... Mesmo um adulto... Né? E assim... O que que eu tenho entendido... Verdade e mentira... Sobre... Eu tenho entendido assim... Nasce um interesse... Nasce um interesse... Financeiro... O ser humano... Ele é movido... Ele é movido... Por dinheiro... Em tudo... O que ele faz... Entendeu? Tudo... Tudo... Tudo é dinheiro... O valor de uma pessoa... Dinheiro... Entendeu? Tudo... 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 Ele é movido... O trabalho dele é movido... Por dinheiro... Os estudos dele é movido... Por dinheiro... Tudo que ele vai fazer... Qualquer coisa... Ele é movido... A dinheiro... Movido por uma mão... Essa é a idolatria dele... Entendeu? Só que é uma idolatria... Que ele não percebe... É... E eu... Tenho falado pra vocês... De algo... Que Deus tem me falado... É... Tá amarrado... Estão amarrados... Todas as coisas... Muito bem... Feitos... Nó... Nó cego... Nó cego... Que são os consensos sórdidos... São coisas... É... Embasadas... Com falsas teorias... Ai meu Deus... Como que eu vou falar isso? Olha... Aqui... Aparece o ser vivente... Né? A palavra que Deus me deu... Qual a diferença de nós... Para... Esses animais... Que tem as faces... Desse ser vivente... Por que que nós somos superiores? Porque nós... Temos a lógica... O raciocínio... E o que que isso... Nos possibilita? Aí... Chegando ao ponto zero... Já tá estacionando o ponto zero... Me possibilita mentir... Entende? Essa é a grande diferença... Entre nós... E os outros seres... As outras espécies... Porque nós também somos animais... Olha o outro... Olha um consenso sórdido... Fortíssimo... Nós não somos animais... Eles são animais... Eu não sou animal... Entendeu? Será que eu sou um daqueles robôs... Né? Que a Tesla está fazendo... Não... Então o que que eu sou? Eu sou um ser vivo... Eu sou um animal... Né? E... Essa fabricação... Ela vem muito em busca de uma perfeição... Né? Que... Se exige do ser humano... Né? É... Tanto que o ser humano acha que ser perfeccionista é uma qualidade... Mas não é um defeito... É... Nós gostamos de formas rígidas... Nós gostamos de padrão... Mas se você observar na natureza... Nenhuma flor sai exatamente igual a outra... Nós queremos tudo... Sabe? Se nós pudéssemos... Nós saímos recortando as flores... Medindo e recortando as pétalas... E podando... Tanto que se faz isso... Né? Corta... Ai, eu não acho bonito... Cachorro com aquela orelha... Corta... Ai, rabo... Que coisa horrível isso... Nojento... Corta... Eu não tô falando pra cortar... Eu tô falando... O que as pessoas se conversam... Sabe? O que as pessoas pensam... Tá te incomodando... Isso... Isso não é perfeito... Né? Então... Arranca fora... Corta... É o que estão fazendo com as vidas... Com os fetos... Entendeu? Corta fora... Né? Não veio no momento ideal... Corta fora... É... Eu faço esses vídeos... Porque Deus me pede... De todo o meu coração... De todo o meu coração... É a minha doação... É a minha oferta... Porque eu não ganho nada aqui... Eu não ganho nada com esse canal... Eu não ganho nada com esse canal... Tá bom? Nada... Entendeu? Eu... Na verdade... Eu perco... Porque eu estou me expondo... Entende? Fora que alguém pode copiar minhas ideias... Aquilo que eu falo... Aquilo que eu falo... Sei lá... Entende? É... Uma velocidade muito rápida... E também... Que eu não posso ficar pensando... Em fazer algo... Pelo meu nome... Por mim só... Mas para... Compartilhar... Aquilo que Deus tem falado comigo... Conhecimento... Enfim... Tá? Então... Sim... Me expõe aqui... Para... Falar algo... Que é extremamente importante... Sobre verdade e mentira... Né? Ele... Então... A diferença entre nós... Os animais... É que eles... Não... Conseguem mentir... E nós... E uma das grandes mentiras... Então... Relembrando... É que nós somos predadores... Não somos... Nós somos presos... Outra mentira... É que nós não somos animais... Nós somos animais... Nós não somos... Robôs... Alienígenas... Não... Nós somos... Animais... Entende? Que ganhamos... Essa capacidade... O que é a capacidade... De pensar... De raciocinar... Nos empodera... A escolher entre a verdade e a mentira... E a algo... Que é muito horrível... Misturar as duas coisas... Pegar um pouco de verdade... Com um pouco de mentira... E fazer um pouco... E fazer um pouco... Entendeu? Conforme aquilo... Me favoreça... Favoreça a mim... Ao meu grupo... Aquilo que eu quero... Com interesses... Financeiros... É... Sei lá... De estabilidade... Algo do tipo... Entendeu? É... É... Tá aí... Partindo do ponto zero... De que a lógica... Te dá a capacidade... De escolher entre verdade e mentira... O ser humano... A partir do ponto zero... Não é alguém confiável... Entende? Não é alguém... Que você possa confiar... Se ele não é confiável... Tudo o que ele escreve... É duvidoso... Tudo o que ele escreve... Tudo o que ele fala... É... Duvidoso... Aí chegamos a outra verdade... É... Completamente duvidoso... A ciência... Os vários profissionais... É... É... E eles começam a se conversar... Um com o outro... Sempre da mesma lógica... É o que eu deixo de me falar... Estão todos... Bem amarrados... Em algum interesse... Entende? É... Essa onda abortista... Existe um interesse financeiro... Não existe nada... Que as pessoas criam teorias... E... Grandes... É... Movimentos... Que não tem um interesse financeiro... Tudo é interesse financeiro... Entendeu? Muito difícil... Entendeu? Você deixar o interesse financeiro... Pra olhar... Pro que importa... Entende? Eu vou tentar não perder o fio da meada... Mas eu quero dizer... É... Que eu fiz o passeio com a minha filha... E daí eu notei algumas coisas que eu não gostei... É lógico... Porque eu me despertei pra isso, né? Notei que tinha uma vaca ali... Que tava com dor... Uma respiração... Sabe? Sim... Notei que tinha... Eu não sei o que aquilo nos... Notei agora que eu li as fotos... No vídeo... Nas tetas dela... Um negócio verde... Que provavelmente... Eu não sei se é aquilo que tá doendo... Não sei se é aquilo... Aquilo dói... Não sei pra que que é... Aquele negócio verde... É... É... E é... Aquele ferro na boca... Que vai até aqui... É uma corrente... E aqui... Parece que é furado, né? Aquilo dói demais... E aqui na orelha... Uma etiqueta... Furada... Aquilo dói... Só de eu apertar que já tá doendo... Eu dei uma apertadinha bem rápido... Eu me lembro... Eu quero contar pra vocês... A primeira vez que eu tive... A visão... Real... Do que é uma fazenda... Eu não sei se foi numa revista... Uma super interessante... Eu gostava muito na adolescência de ler essa revista... É muito boa... E a matéria era sobre a fazenda... Ah, você acha que a fazenda é um lugar bucólico? Romântico? Não sei o quê... E aí vai... Trazendo um outro olhar... Sabe como muitas vezes eu trago aqui... Deu? Meu Deus... Eu não sei se foi nessa época que eu parei um pouco de comer carne... Mas eu fiquei pouco tempo sem comer carne... Sabe? Porque eu gostava muito... Minha comida preferida era churrasco... Com uma maionese lá... Que a minha mãe aprendeu a fazer... Eu ajudava ela a fazer... Enfim... Hoje eu fico com a maionese, né? Eu sei fazer... Aprendi com a minha mãe a fazer essa maionese... Mas o churrasco... Eu gosto do churrasco de queijo... E minha filha adora também... Mas esse foi o primeiro momento de despertar... Entende? Eu costumo dizer que... A mentira usada... Ah, eu vou respeitar você se você não come carne... Mas eu vou falar umas coisas meio duras aqui, tá? Se você não quiser assistir... Não continua... Mas eu vou ter que falar... É... Que as mentiras... Mentiras... Elas são vistas como algo escabroso... Feio... Não... A mentira para permanecer... Ela tem que ser bonita... Se ela for feia... Ela não... Sabe... Não vai... Não vai durar muito tempo... Ela tem que ser bonita... Entende? Por isso que, por exemplo... Se você for pegar um movimento... Contra os fetos... Entende? O movimento não é contra nós... Quando alguém... Igual eu... Vou e falo... Não... Eu sou a favor da vida... Ah... Eu já nasci... Sabe? Que interesse que eu tenho... Eu tenho interesse financeiro... Eu não tenho nada... Entende? Isso... É... É você sair... Sei lá... Do seu egoísmo... Dos seus interesses... E defender alguém que não vai te beneficiar em nada... Entendeu? Mesma coisa dos animais... Entendeu? Só que assim... Quando você cria um movimento... Por exemplo... Contra a vida... Precisa encontrar algo de bonito nesse movimento... Porque só dizer que vai matar os fetos... É feio... Então daí você encontra o quê? Ai... Precisa proteger as mulheres... Porque elas estão sofrendo... Entende? Tem que achar uma razão... Tem que achar... É... Dar um jeito de embelezar essa... Essa teoria... Tipo... Os fins justificam os meios... Né? Essa... Frase do... Maquiavel... Né? Ele ensinando como governar... Né? No livro Príncipe... É... Eu provavelmente não vou conseguir falar tudo hoje... Mas... Esse é o início... Isso é muito difícil pra mim... Porque é muita coisa... É muita coisa que muda na sua cabeça... Que já tava sentado, né? É como um muro... Que Deus tem me falado... Bate, 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 bate... Que o muro cai... Fica batendo... Porque a verdade tá de trás do muro... Só que é claro que... Entenda o seguinte... Outro consenso sórdido... Alguém tem a verdade... É um cientista... É um cientista... É um professor... É um padre... É um pastor... É... Sei lá onde... Um livro... Não... Deus tem me falado... É... É... Que a verdade... É... Ele começou falando que era um peixe... Agora ele diz que são vários peixes... São peixes nadando no rio... Ninguém detém a verdade... Só Deus sabe a verdade completa... A gente vai despertar uma coisa ou outra... Mas nunca vai ser... Primeiro... A gente realmente não pode acessar a verdade completa... Porque só ele é verdade... Só ele está em todo lugar... Ao mesmo tempo ouvindo tudo... E segundo lugar... Nós não aguentaríamos... Nós não aguentaríamos a verdade... Uhum... Ele aguenta... Sabe? E ele é forte e poderoso... Nós não... Nós... Poderíamos... Emudecer... Adoecer... Nos deprimir... Né? Então Deus... Ele vai mostrando em partes... Aos poucos... Conforme a gente... Suporta... Sei lá... É como se a gente fosse um computador... Bem... Bem antigo... Sabe? E aquilo que ele tem pra oferecer... De verdade... É algo muito rápido... E muito... Complexo... Por isso que às vezes... Dá umas certas... Bloqueios... É tipo... Como que eu vou falar... Sobre isso... Que é tanta... É... Então eu sinto assim... Que primeiro surge... O interesse financeiro... E que vai mover tudo... Vai mover todos os estudos... Vocês conhecem... Por exemplo... É... Pesquisa... Por exemplo... Eleitoral... Né? Que dizem que... Que... Um fake news... Que é feita pra... É... Incentivar as pessoas... A votarem tal candidato... É tipo isso... É... É... O ser humano... Ele faz... E... Simula dados... E... E... Distorce tudo... Entende? Para... Tipo... Surge uma necessidade... Que ele quer... Ele quer mexer em um nicho... Ele quer mover... Ele quer ganhar mais... Então ele tem que criar teorias... Ele tem que abastecer os... Fazer... Mover os cientistas... Os pesquisadores... Todos os profissionais... Para... Para... Incutir na cabeça das pessoas... Uma certa necessidade... Para... É... Para que elas se convençam de que isso é necessário... Né? Então você confia em autoridades... Mas... No fundo... Estão todas amarradas... Com esse... E não vem... Ninguém vê... Sabe? Que... Essa necessidade surgiu... Não da... Não é uma necessidade... É um interesse financeiro... É... Que está... Ai... Como fala? Não é necessidade... É interesse financeiro... Então... Ele forja uma necessidade... Entendeu? É difícil... É complexo... É... É... Assim... Uma das coisas que eu acredito é... Mas existem várias mentiras... Que eu acredito que são contadas em conjunto... A humanidade conta em conjunto... Por isso que aquela minha experiência de sair da Terra e olhar... E o... O ser... Não sei quem estava atrás de mim... Olha... Que nós estamos enganados em muitas coisas... E nós fazemos uma mentira em conjunto... Uma alucinação coletiva... Entendeu? Várias... Que nós não somos animais... Que nós somos superiores por sermos racionais... Os animais... O raciocínio... E a lógica... Nós usamos para mentir... E enganar uns aos outros... Entendeu? É... E os animais... Eles não conseguem mentir... Eles vivem nesse... Peixe... Nadando... Que Deus tem me falado... A verdade... Ela está aqui... Está passando... Está passando... A verdade é silenciosa... A mentira não... Ela precisa ser... Ou falada... Ou escrita... Senão ela não existe... Como que uma mentira vai existir... Se ninguém falar... E nem escrever? Então... A verdade... Ela está passando aqui... Mas a mentira não... Entendeu? É... Sei lá... Você entra numa sala... Acontece uma situação lá dentro... Entendeu? Essa é a verdade... Essa é a situação que aconteceu dentro dessa sala... Dessa sala... O que que é a mentira? A mentira ela não vai existir... Se ninguém falar... Ninguém escrever... Entendeu? Mas... Se... Alguém sai dessa sala... E fala... Uma mentira... Aí ela passa a existir... É como se ela nascesse... Ou escreve essa mentira... Então a lógica... Ela é criadora de mentiras... A lógica e a palavra... Ela é... Forjadora de mentiras... Ela... Ela... Ela gesta a mentira... Entendeu? Porque a verdade... Ela tá aqui... Ó... E no reino animal... Como... Como nós nos afastamos... Da natureza... Então... É como se nós vivêssemos em outro mundo... Nós vivemos... O que eu tenho visto assim... É... Que Deus sempre fala... Em uma alucinação coletiva... Então... Nós temos... Outra visão sobre tudo... Os animais têm uma visão... Então... Há essa dicotomia... Entre... As outras espécies... Estão todas juntas... E nós... Nós vivemos uma alucinação... Eles vivem a verdade... O que? Que é esse silêncio... Nós não... Nós estamos apegados... A escrita... E a fala... E esse é o problema... Porque... Todos esses são... Manipuláveis... Mas a verdade... O silêncio... Ele não... Não dá pra ser manipulado o silêncio... Entendeu? O que aconteceu... Aconteceu... Entende? Mas na hora de você falar... Você pode escolher qual parte você vai falar... Você pode diminuir... Você pode aumentar... Você pode florear... Entendeu? Cara... Aí tá o ódio... Que os autistas têm... Muitas vezes... Ódio que eu diga... É uma revolta... Tipo... Tem necessidade de mentir... Né? Mas... Outro dia... É o que eu queria fazer o vídeo sobre isso... Mas outro dia eu faço... Sobre isso... Verdade e mentira... Eurotipicidade... E... Os divergentes... É... É... Se nós não falássemos... Se nós não escrevêssemos... Se nós não tivéssemos acesso à lógica... Nós viveríamos em plena verdade... Mas... Quando nós começamos... Comemos a fruta do bem e do mal... Começamos a falar... A escrever... Começamos a mentir... E aí... A dicotomia... As pessoas estão sempre desconfiadas... Tá falando a verdade... Tá mentindo... Tá escondendo alguma coisa... Tá sendo falsa... Sabe? Porque... É... É... A gente caiu... É... Eu falei pra vocês... Que a fruta do bem e do mal... Era crueldade... É... Mas... É como se... Essa... Eu escolho... Ai... Eu nem sei... Porque assim... É... Pra muitas pessoas... É... Contar só uma parte... Diminuir e aumentar... Pra elas não é mentira... Porque elas estão... Alucinação coletiva... Então... A verdade... Ela passa a ser... Tão... É... Tão banalizada... Que... Isso já não é mentira... Entendeu? Contar só uma parte... Distorcer as coisas... É... É... Como eu falei... Né... Essa... Criar... Toda uma estrutura... Que Deus tem me falado... De mini mundos... É... É... Tudo falso... Tudo miniatura... Tudo... Com teorias... Com... Com movimentos... Com... Enfim... Tudo... Que é falso... Porque no... Lá... Escondido... É o interesse financeiro... Entendeu? Não é... Aquilo que... Sei lá... Que... Que diz... Que tá movendo... E uma das coisas que eu acredito... Que eu tenho falado... É sobre... É... O fim da maternidade... Não sei... Eu acredito nisso... Que futuramente... É... Não vai mais haver maternidade... É... 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 Por exemplo... O creche... Que eu descobri... Que é asilo... Né... Italiano é asilo... Asilo de crianças... Eu acho que o inglês também é asilo de crianças... Né... E... É só um exemplo... Né... Mas que... É... Você cria todo um arcabouço... Né... De teorias... De vários profissionais... Psicólogos... É... Educadores... Enfim... Médicos... Um corpo... Mesmo... Sabe... Para criar teorias... Mas... O que que surge ali primeiro? O interesse financeiro... O interesse financeiro... É... É... Do comércio... Da sociedade... É... Como máquina... Entendeu? Que precisa... Funcionar... E... Precisa da mulher ali... Integralmente... Então você vai tirando esse filho dela... Só que vai tirando aos poucos... Porque aos poucos... É... Não dói... Você não percebe... Entendeu? Você vai... Afundando o seu pé na lama... Aos poucos... Então você não percebe... Quando você já tá... Né... Então o consenso... Ele precisa... É... Criar várias teorias... Criar um arcabouço... E criar uma necessidade... Se você... Não cria uma necessidade... Não coloca na cabeça das pessoas... Que elas precisam daquilo... Qualquer coisa que seja... E vão criar mais necessidades... Para nós... E... E vai arrumando para a artificialidade... Que eu acredito que está indo para... O abismo... Para... Um penhasco... Entendeu? Tanto que hoje... Por exemplo... É... Outro consenso sólido... É... Que os nossos instintos... Eles são completamente maléficos... Não... São poderes... Que Deus colocou dentro de nós... Para nos proteger... Para a gente saber como agir... O tempo... Instinto de maternidade... É uma coisa que está sendo atacado muito... Porque a maternidade é do mal... Entendeu? Enfim... Então... O interesse ali... Por exemplo... Da creche... É um interesse financeiro... Não tem nada a ver com a criança... Entende? A criança ela só é ousada... Entende? Entende? Ah não... Não é só da mãe que está trabalhando... Existe um outro interesse... Olha só... Você tem que ficar ligado... Porque quando alguém está ganhando muito dinheiro com isso... Entende? Existe alguma coisa ali... A educação hoje... É... Não é... Não é... Não é um lugar onde você vai... É... Vai ser... Ai... Tadinho... Vai ser um educador... Vai ser pobre... Não é isso... A educação... Ele é um mercado... Entendeu? É um mercado que gera muito dinheiro... Então... Quanto antes você coloca essa criança... É... É... Na... Na escola... Melhor... Porque você... Enriquece esse mercado... Entendeu? Só que... Para você convencer... As famílias... As mães... De colocarem seus filhos... Recém-nascidos bebês... Numa escola... Como assim? Se elas iam estudar... Com sete... Oito anos... Daí você convence a conversar... Começar a colocar com seis... Com cinco... Quatro... Só que assim... Não se convence as pessoas... Que nós estamos no mundo da lógica... Lembra? Não existe a verdade... O silêncio... Existe... A palavra... Entende? Você... Manipula... A palavra... Conforme o seu interesse... Então você precisa criar... Uma necessidade... Você precisa convencer... Que a pessoa... Precisa... Daquela sua mercadoria... Entende? Então você move... Os profissionais... Os cientistas... Os estudiosos... A escrever teorias... De que... É... A criança precisa... Senão ela vai ser prejudicada... Não sei o que... Então vai... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Seis meses... Sei lá... Duas semanas de vida... Uma semana... Acabou de nascer... Já é jogado lá dentro... Entendeu? E aí... É... Vai retirando... Né? É... A maternidade... Vai... E assim... São mudanças... Eu não sei... Não sei se todo autista sim... Mas eu sempre vejo as coisas... É... Lá na frente... E... Isso é catastrófico... Eu vejo o fim da família... O fim da maternidade... Acabou com a maternidade... Acabou com a família... Pra mim... Esse é o verme... Que vai corroer a humanidade... Esse... Não é doença... Não é... Vírus... Não é... 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 A natureza contra nós... Com enchente... Com... Terremoto... Não... Pra mim... Esse é o... Esse é o verme... Atacando... É... Sabe? E... Partindo do ponto zero... Lembrando... Se o ser humano é capaz de mentir... Tudo que ele faz é duvidoso... É parcial... E se ele ama tanto dinheiro assim... Ele é capaz sim de mentir... De mover o mundo... Por um interesse financeiro... Entende? E ele cria necessidades que você não tem... Entendeu? Enfim... Eu sei que é muito polêmico... Eu... Eu vou terminar falando o seguinte... É... Eu... Fui pesquisar... Sobre os animais... Ah... Eles não mentem mesmo? Daí... Tinha... Alguns... Artigos... Alguns escritos... Lá na internet... Que você vai achar também... Falando assim... Que... Os animais mentem pra caramba... Eu vou provar pra você... Tem várias espécies... São... Bem... É... Mentirosos... Sei lá... Canalhas... É... Trapaceiros... Eu... Gente... Sério? Daí vai lendo as espécies... Que tem passarinho... E... Tem... Um... Um peixe... Só que olha só... Olha a distorção de dizer que eles são... É... Grandes trapaceiros... Mentirosos... Enganadores... É... De má índole... Tipo assim... Não tem diferença nenhuma deles pra nós... E Deus tem me falado algo que chama... Fluxo da necessidade... E ele tem me falado... Não seja gananciosa... Porque a ganância prende o seu pé... A correnta... Te leva... A fazer coisas as quais você não necessita... E te tira do caminho da sua missão... Do seu propósito... E prende seu pé lá no inferno... Ele tem me falado... Tudo que você precisar eu vou suprir... Então você vai lendo as espécies... Você pode procurar e você vai achar esses artigos... É muito fácil... É... Essas matérias... Que as espécies... Quando elas têm... É... Não é mentira... É... É... Eu falei de um verbo em inglês que eu gosto... Pretending... Né? Que é isso que eles fazem... Que é como se fosse forjar... Fingir... Alguma coisa... É... Mas... Isso é um instinto de sobrevivência... Ou é um instinto... É... Alimentar... Sabe? Que eu preciso me alimentar... Sabe? E então eles... Eles... Por exemplo... Dizem que quando... Sei lá... Os felinos... Alguns... Animais... Eles eriçam o pelo... Quando eles estão diante... De alguém com quem eles estão... Se defendendo... Eles eriçam o pelo... Para... Parecer que eles são maiores... Entendeu? Daí falam assim... Ai... Como eles são... Ai... São iguais a nós... Lógico que não... Será que... Que a humanidade faz guerra... É... A humanidade é tão cruel... Porque... Tadinho... Eles estão passando fome... Não... É... A humanidade... Ela move essas teorias... E amarra elas... Com vários grupos de pessoas... Porque... Precisam comer... Precisam de casaco... Precisam... Sei lá... Viver mais um dia... Não... Há uma grande diferença entre... O fluxo da necessidade... E... A ganância... A ganância... A ganância... A ganância... A ganância move o mundo... Entendeu? É... Então... Quando eles... Tem um peixe... Por exemplo... Que ele... Ele tá lá com a fêmea... Ele quer casar lá com a fêmea... Né... E é o que? O instinto de sobrevivência... Que ele quer... Procriar... Para que... A espécie continue... Né... Só que assim... Desse peixe... Tem uns que são maiores... Então... Esse que é menorzinho... Ele faz... É... Ele se camufla de fêmea... Para que quando aparecer o macho... Que é maior... Ele passe direto... E não o ataque... Não o mate... Mas entende que isso... É instinto de sobrevivência... Você só está se defendendo... Você não tem um interesse torpe... Então... Você não é um enganador... Ai... Ai... Daí dizem que é a mesma coisa... Não é a mesma coisa... Tanto que o direito... Ele reconhece... É... Uma das excludentes de culpabilidade... É... É... O estado de necessidade... Entendeu? O estado de necessidade... O que que é? Sei lá... Você tem um filho... E está passando fome... Você entra no supermercado... E... E... Furta ali... Um alimento... Entendeu? Para dar para aquela criança... Estado de necessidade... Que infelizmente... Muitos juízes... Corruptos... Né... Não reconhece... Que tem mão de ferro... E condena... E deixou pessoas... Anos... Presas... Que nem tem advogado... Já deveria até ter saído... Porque eu já vi reportagem assim... Presas... Por algo... Que não deveria ser presas... Que é estado de necessidade... Não... Nós somos os grandes mentirosos... Nós não... Nós não... Não... Temos usado de instinto de sobrevivência... Nós condenamos o instinto... Mas o instinto... Não tem pecado nenhum nele... Não tem... Não tem... Nada de grotesco no instinto... O grotesco... Ele está na lógica... Na capacidade... De manipular... O mundo inteiro... Através de mentiras... Sabe... Criando... Aqui está o interesse financeiro... E você... Recobre... 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 E apresenta... E... E assim... Você vai apresentando essas teorias... Inicialmente... A pessoa... As pessoas... A sociedade... Não se convence... Mas aquilo vai entrando... Entrando... Até que está todo mundo em hipnose... Como eu falei... Nós já temos o chip na cabeça... Que Deus me falou... Não vai ser colocado... Nós já temos o chip... Nós estamos todos dormindo... Hipnose... 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 Entendeu? E vai piorar... Vai piorar... É... Eu quero finalizar... Dizendo o seguinte... É... Eu coloquei título do último vídeo... Dizendo para vocês... Que a fase adulta... É a fase mais imatura... Por quê? Espera aí... Ah... Eu não sei se eu quero falar... Mas... Existe um porquê... De algo para descobrir... É... Às vezes você lê... Algumas teorias... E você... Não sei... Eu mesma... Você estranha aquilo... Não sei se isso é do autismo... Ou se é algo que eu... Que eu falei que parece que goteja lá do céu para cá... Lá desse lugar onde eu fui de ré... E você estranha aquilo... Entendeu? E você diz... Eu não sei... Aquilo não está descendo... Aquilo... Sabe... Isso não... Não bate... Isso não... Não faz sentido... E eu não sei... Porque é como se... Tivesse uma lembrança em mim... E eu creio... Que a verdade está... É... Em algum ponto dentro de nós... Entendeu? Só que nós estamos com esse chip na cabeça... Todos em hipnose... Você repete... Repete... Repete uma mentira... Ela se torna a verdade... É... A fase adulta é a mais imatura... Porque é ela que tem o potencial... De te levar ao inferno... Em peso... Eu diria que 99% de chance... Se tem uma fase que tem a chance de te levar ao inferno... É a fase adulta... É a fase onde a humanidade comete... As piores atrocidades... As piores crueldades... As manipulações mais inteligentes... Entendeu? O mundo como ele está... Ele... Foi pensado... Está ainda sendo pensado... Por mentes adultas... Entendeu? E por essa capacidade de mentir... De enganar... De ser cruel... De fazer o outro sofrer... É que é a fase mais imatura... Nossa... Entendeu? É a fase onde... Onde... Nós podemos... Parecer muito... Com aquele homem que apareceu para mim... Tentou me matar... Que é... Lúcifer... Satanás... Ele apareceu para mim... Bem vestido... Como se fosse um... Um empresário... Um advogado... Sabe? É... E muito... Um semblante muito inteligente... Muito paciente... E nós podemos... Nos assemelhar muito com ele... Na fase... Adulta... A discipulação... Entendeu? É... Por isso... Que é a fase mais imatura... Que é a fase... É uma fase de condenação... Contra nós mesmos... Não é Deus que nos condena... É o nosso comportamento... Que nos condena... Ah... Eu vou parar por aqui... Outro dia eu falo mais... É... É isso... Entendeu? Porque a... A fase... As outras fases... Tanto da criança... Quanto... É... Do idoso... Né? É... É mais... Tem menos potencial... Entendeu? É... Então essa fase adulta... Ela... Ela chega no seu ápice de maturidade... Ápice... E por que... Que todas as teorias... Dizem que a criança é imatura... E que o adulto... Ele é maduro... Porque quem escreveu essas teorias? Foi uma criança ou foi um adulto? Um adulto... Então... Ele tem uma visão... Sobre si mesmo... Romantizada... E ingênuo... E ingênuo... Entende? E não só isso... Ele precisa sempre vencer... Entende? Ele precisa sempre vencer sobre o outro... Como se ele tivesse um grande pé... Sobre o outro... Esmagando todos os demais... Esmagando a criança... Esmagando o idoso... Esmagando os animais... Esmagando os fetos... Entendeu? Só que... Essa é a fase mais imatura... A fase que faz guerras... A fase que faz armas... Químicas... É a pior... Ela é mais imatura... É a mais satânica... É a mais... É a pior de todas... É a fase adulta... Ela é perigosíssima... Entendeu? Super... Perigosa... Justamente... Porque ela parece muito correta... Ela parece muito lógica... E ela parece muito superior... É... A fase mais imatura... É a mais perigosa... É a que condena as pessoas ao inferno... É... A fase adulta... É isso... Tchau... E vocês... Se inscreva no canal... Curta o vídeo... Se quiserem... Até mais... Tchau... Tchau...